E aí galera, beleza pessoal? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um super lançamento que acabou de sair do forno galera Esse que é o Project V4, o novo lançamento aí da Nexons para o smartphone Infelizmente galera, o jogo só tá em beta, tá? E essa beta só está disponível lá na Coreia Então pra você que quiser jogar, vai ter que jogar com o VPM, que é o que eu estou fazendo agora Mas a VPM só... Olha o pinguim passando lá atrás Vocês só precisam a VPM só pra conectar no jogo, beleza? Aqui quando você entrar no jogo, você já pode desconectar a VPM e jogar Aqui galera, como vocês já podem ver aí, a gente já está em jogo, tá galera? Esses gráficos aqui já é do jogo, não é cutscenes, beleza? É porque o jogo tem a opção de você tirar todos os botões da tela e deixar sem nada como se fosse um filme Que você pode jogar tanto no automático como no manual Aqui tá, né? Eu tirei os botões da tela só pra mostrar pra vocês os gráficos A gente pode dar um zoom aqui, ó Esse zoom aqui, aí já tá normal quando você clica na tela Isso é um zoom que a gente pode modificar aqui a tela Vou mostrar pra vocês Deixa eu voltar aqui, galera, ó Aqui tem a opção, galera Beleza É a que você consegue mexer na tela Calma aí que ele não tá dando certo, hein? Agora foi Aqui, ó, você consegue mexer Não, pera Aqui no canto esquerdo, galera Onde vocês estão vendo essa câmera aqui, ó Tem o tamanho da tela que vocês querem jogar Vocês podem deixar essa aqui, ó Que vocês têm Que interessante, mano Ela sentou no negócio aqui, ó Ela tem essa aqui que é o melhor pra vocês Então a visualização melhor da tela, galera Que aí vocês conseguem, né? Se a gente tiver interesse Eu não acho legal Eu prefiro essa aqui que é a normal E você pode tirar tudo da tela E deixar o personagem jogar aleatório Cara, olha esses gráficos, mano Tá muito bonito, galera Lembrando aí Se vocês quiserem jogar, galera Eu vou deixar Essa tela aqui é melhor Tá na ação Eu vou deixar o link do jogo Pra vocês baixarem Lembrando que tá em beta É por tempo limitado, beleza? E o link da VPN Que é da Coreia O jogo é de um MMORPG, né, galera? Todo mundo já sabe Infelizmente não temos legendas Em português e nem inglês, né? Porque tá na Coreia Se sair globalmente Provavelmente vem em inglês Mas Meio difícil, né? Mas vamos torcer que o jogo Venha pra cá, galera Todos esses bichos Que vocês estão vendo aqui na tela, galera Eles podem te atacar Mas se você não mexer com eles Eles não te atacam São uns amigos, né? Vocês podem deixar eles quietinhos aí Mas, por exemplo Eu vou atacar um aqui, ó Ele vai começar a me atacar Também, galera Então Se você mexer com um Esse aqui tá meio forte, né, cara? Pra mim, no momento Lembrando que eu estou no começo do jogo, galera Eu nem testei o jogo ainda, né? Esse aqui eu tô testando aqui com vocês Eu fiz uma pequena gameplay Mais cedo, mas Não deu muito certo Então Deixa eu só tentar matar ele, cara Bem difícil, galera Bem difícil mesmo Que a gente tá no começo, né, cara? A gente tem que subir de nível ainda Vamos deixar ele pra trás aí E vamos seguir aqui, galera Ele vai vir atrás da gente, com certeza Vocês podem ver Esses daqui não mexem com a gente Beleza? Ah, e tem vai Olha, cara Esses daqui eu achei muito legal, velho Deixa eu ver se o bicho tá vindo atrás de mim Não Vamos tirar aqui do tudo E vamos dar um zoom nesses bichos, cara Olha isso, cara Que legal, galera Que legal, mano Esse jogo tá incrível demais, mano E, galera Lembrando que essa É a nossa nova geração de jogos aí Mobile, galera Então Vocês esperem Sair jogos aí Com gráficos absurdamente lindos, galera Muito lindos mesmo Então Consequentemente Vocês vão ter que tá com o celular melhor, né, cara? Então Quem tem celular aí Ultrapassado Não vai tá conseguindo jogar esse tipo de jogo Até porque os jogos são pesados, galera O que que eu posso falar mais? Pra vocês Vocês já tão vendo aí Como é que funciona o jogo Vocês podem deixar o jogo automático Só vocês clicar aqui, ó Nesse Nesse lado direito aqui, ó Onde tá azul Meio que azul verde piscando Vocês clicam aqui Ele vai fazer a quest automático, né? Porque como tá em chinês aí Vocês não vão conseguir Distinguir onde fica Então vocês deixam automático Só pra ele Cara, que legal, mano Olha aí Tipo de leão, velho Vocês deixam automático aí Só pra ele achar o personagem Onde você tem que fazer Ah, um leão não Um lobo, né, galera Onde ele tem que fazer a quest E depois vocês ativam Pra jogar de novo Normal Aqui no canto superior, galera Aqui nesses três pontinhos Aqui no direito também A gente pode mudar Pra furação gráfica Aqui a gente vem No canto esquerdo Direito de novo Na última opção Aqui a gente tem a engrenagem Deixa eu só dar pausa aqui Aqui a gente já chegou Beleza Vamos pular essa parte aqui Vamos parar aqui Beleza E vamos mudar aqui Tentar mudar os gráficos Eu ia até ensinar pra vocês Vocês vão clicar Nos três pontinhos Aqui no canto superior Direito Onde está aqui Clicou Vocês veem No direito No canto de baixo E vocês veem Na terceira opção Galera Essa opção aqui Vai ficar abrindo Esse negócio aqui Direto Essa primeira parte aqui É da opção gráfica Então a gente bota aqui Nessa Se o seu celular suportar A gente já está na melhor aqui Vamos botar pra cá Tudo aqui Nas últimas Que devem ser os melhores gráficos Então Vamos sair Cara Olha isso A diferença Galera Olha a diferença Galera Já chamou a atenção Logo de cara Mano Vamos dar uma pausa aqui Eita Mano Agora me assustei ali Vocês viram o bicho que passou Cara Cara Olha isso Dá pra você ficar Parado Apreciando isso Cara Olha esses gráficos Mano Esse jogo está lindo demais Galera E sem botar Os animais Os animais Os inimigos São todos inimigos Galera Se você mexer com um Eles vão te atacar Estão Lindo demais Isso aqui merece até um print Galera Eu vou fazer até A capa Com esse Com essa foto aqui Então Bora conseguindo Seguindo aqui pra quest Vamos ver o que a gente tem que fazer Cara Que jogo bacana Como vocês viram Agora eu tirei aqui Aquela opção lá E cara Olha isso aqui Tudo da mulher Balança Galera Literalmente Os mamilos Ali da mulher Tá balançando Tudo Galera Esse jogo Tá incrível Demais Cara Dá pra passar horas Jogando Pena que Por enquanto Só tá disponível Na Coreia Louco pra sair De uma versão Em inglês Provavelmente Quando sair em inglês Eu vou estar trazendo Gameplay Pra vocês Beleza Que aí vai estar melhor Pra gente entender Mais um pouco Da história E com certeza A gameplay Fica mais dinâmica Mas vocês viram Na configuração gráfica Do jogo Olha a diferença Que deu Eu vou pular Aqui galera Pra gente Continuar Aqui Mano Você é louco Tio Deixa eu dar Uma pausa Aqui Pra apreciar O jogo Caramba Velho Eu vou atacar Um desses Bichinhos Aqui É Na verdade A gente tem Que matar Um deles Então Vamos Vamos Atacar A gente tem Que matar Seis deles Galera Então Vamos Atacar Aqui Por conta Própria Cara O jogo Tá bom Demais Galera Cara Eu achei Bem interessante Isso Que todos Os inimigos Só são inimigos Se você Atacar Eles Então Se você Não atacar Você pode Passar Pelo menos No começo Caraca Pelo menos No começo Aqui Você pode Passar Por todos Galera Sem se Preocupar Com nada A gente Já acabou Aqui Vamos Vamos matar Esse último Aqui Beleza Vamos Dar início Aqui A segunda Parte Aqui Caramba Cara Me impressionei Com os gráficos E galera Pode se preparar Que a partir De agora Como Olha só Os peitos Da mulher Balançando Que interessante Mas como Eu falei Para vocês Galera A partir De agora Essa É a nova Geração De jogos Para Android Para Android Para Android Não Para smartphone Vocês imaginam Como a comunidade Está evoluindo Cada dia mais Saindo jogos Com gráficos Absurdamente Lindos Eu vou Trazer Também Logo Logo Um Um jogo Antigo Com os melhores Gráficos Que eu já vi Até agora Para smartphone Sem dúvida Os melhores Jogos Então Vou estar Trazendo Para vocês Também Indicando O jogo É bem Pesado Provavelmente Não deve Rodar Em muitos Celulares Se rodar Vai rodar Com a configuração Aí Meio Mínima Não vai Dar Para vocês Apreciar Os gráficos Lembrando Galera Também Que logo Logo Estarei Comprando Um Smartphone Gamer Galera Então Fiquem 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 Ligados Que vai Ter Um Unboxing Para vocês Beleza E Consecutivamente Galera No futuro Eu vou Estar Fazendo O sorteio Dele No canal Para os Inscritos Beleza Deixa eu Ver Essas Pessoas Aqui Deixa eu Dar Pausa Aqui Vamos Dar Um zoom Aqui Cara Eu estou Impressionado Demais Com isso Olha isso Galera Cara Eu estou Muito Impressionado Com isso Cara Você é louco Mano Esses gráficos Estão bonitos Demais Galera Então Galera É isso Eu vou Encerrar o Vídeo Por aqui Eu queria Mostrar Mesmo O jogo Para vocês Para vocês Terem Uma ideia De como Está Ficando Só Tem uma Coisa Para dizer Um dos Melhores Gráficos Que eu Já joguei Até agora Dessa nova Geração Lembrando Que o jogo Ainda está Em acesso Beta Galera Isso Aqui Vai Mudar Bastante Coisa Imagina O meu Smartphone Também Já está Meio Ultrapassado Vocês Imaginem Com o Smartphone Game Com a Tela Super Boa Com a Configuração Super Avançada Imagina Os gráficos Deve Ficar Incrível Mesmo Então É isso Galera Espero Que vocês Tenham Gostado Não se Esqueçam De Escrever No Canal Para Vocês Não Perder Nenhuma Novidade É Novidade Todos Os Dias É Vídeo Todos Os Dias Então Deixe O like Ative O sininho Para Vocês Não Perder Nenhuma Notificação De Vídeo Beleza E É Isso Galera Se Inscrevam Deixe O like Compartilhe O vídeo E Tamo Junto Lembrando Que o link Para a Descrição Vai Estar O link Para a Descrição Nossa Essa Foi Foda O link Para download Vai Estar Na Descrição O link Para download Da VPM Vai Estar Na Vocês Vão Precisar Fazer Se Inscrever Eu Aconselho Vocês Primeiro Entrar No site Da Nexon Se Você Bota O jogo Para Baixar O jogo É Pequeninho Está Em torno De 500 MB Ou Até Menos Só Que Quando Você Entra Tem Um Download De 1 Giga E Meio Acho Bem Legal Isso Também Deixa Eu Deixar Aproximado Para Ficar Bonito Ela Levantou Então Vamos Lá Como Vocês Vão Fazer Vocês Baixem O Jogo Vou Deixar O Link Do Tape Tape Ou Na Play Store Também Está Disponível Mas Acho Que Não Tem Como Baixar Mas Eu Vou Deixar Também Vocês Baixam O Jogo Pela Tape Tape Vocês Baixam A VPM E Vocês Entram No Jogo Quando Pedir Para Baixar O Arquivo Dentro Do Jogo Vocês Baixem E Saindo Do Jogo E Deixa Baixando Que Vocês Vão Ver Na Notificação Na Tela Inicial Vai Aparecer A Notificação Lá Que Baixando Depois Que Baixar Vocês Entram Na VPM Entra No Jogo E Como Eu Falei Vocês Fazem Primeiro Cadastro Lá No Site Da Nexon Galera Que Vocês Não Precisam Fazer Isso Dentro Do Jogo Entram Com Facebook Eu Acho Que Até Mais Fácil Faz O Cadastro Lá Com Facebook Depois Quando Entrar No Jogo Com A VPM Ligado Só Você Entrar Com Facebook Já Vai Entrar Direto Pode Ser Que Demore As Vezes Para Entrar Como Estou Falando Servidores As Vezes Uma Demorada Deve Estar Cheio Muitas Pessoas Jogando Então É Isso Galera Não Se Esqueçam Beleza Sai Do Jogo Minimiza Entra Na VPM Ligou A VPM Quando Terminou De Baixar Vocês Entram No Jogo Vocês Fazem O Login Com Facebook Ou Diretamente Com O ID De Vocês Da Nexon Já Vai Entrar Direto É É É É É É A 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 Lembrando Que Eu Não Sei Até Quando Vai Essa Beta Mas Provavelmente Deve Terminar Semana Que Vem Então Corram E Aproveite Que O Jogo Tá Muito Interessante Então É Isso Galera Falou